Fala galera, Nilson Master Drive, como é que vocês estão? Pessoal, olha essa máquina, um 540 Plus Olha que lindo Agora é difícil ver um caminhão moderno aí Sem o defletor lateral aqui, né? Ficou demais, né? Nossa, essa cor ficou linda, hein? Os faróis no meio da grade, farol no teto Frenagem ativa, luminosidade, sensor de faixa Pessoal, vi algo diferente aqui, ó O farol de milha mudou, tá vendo? Detalhezinhos, ó Essa parte aqui não tinha, ó Não era dessa forma Quer ver? Vamos achar aqui, ó Aqui, tá vendo? Ele era inteiro, ó Aqui, ó, ele tem uma partezinha aqui que mostra um refletivo ali também, né? De cá já não tem mais, ó Então você vê, vai mudando detalhes Coisa pequena, mas vai mudando E aí a gente tá aqui é pra reparar, né? Pra ver esses detalhes, ver o que que se muda Olha, com a saia lateral aqui E veio o escapamento do lado de cá Olha que brabo isso aqui, ó Cortado um pedacinho E o escape Pra mim o escape do lado direito aqui É a melhor opção que tem Nossa, essa plaquinha eu acho muito bonita Tomada de ar traseira Pra mim também, na minha opinião É melhor, né? Então o plus Conta aí ainda com Com o cabeçote individual, né? A caixa GRS905R Todo plus aí tem o retarder, né? Ó, o climatizador Tomada de ar traseira Luz de quinta roda O defletor baixo Com regulagem Esses para-lama Fica o top A base da quinta roda Já é da nova Os novos diferenciais, né? Com CMT aí de 90 toneladas As novas lanternas Chique demais, né? Ó um heróis aí, ó Hashtag 185 Esse heróis aí Saiu lindo demais, né? Show! Vamos ver o que tem de equipamento Aqui dentro Equipamento, pessoal Cada um vem com um Ó Cada um vem montado De uma forma Então sempre você vê Uma novidade, né? Na questão de equipamento Aí, ó Esses Esses porta-treco Aqui em cima Eu falo que é demais O airbag Ó, já vejo Que tem um bluetooth Vamos ver o barulho do bichão Painel Prime Premium O retarder Os comandos do som Olha o ronco Cadê o ronco? Salveu o ponteiro agora Então na porta aqui Temos todos os botões aqui, né? Falta aqui só o O da lateral ali E o da frente, né? Que são esses dois aqui, ó Que consegue colocar aqui Como regulagem também, ó Que demais, hein? Acendedor automático Do meio da grade Do teto E de quinta roda Excelente Vai, tem um botão diferente aqui, ó Aqui, ó Esse botão Geralmente Vem nos veículos Que Que não vem O bigodinho Que o freio da carreta Porque ele é Pra frear a carreta Ele freia aí Até cinco quilômetros por hora Ele freia a carreta aí Pra fazer um teste De carreta Ver se tá engatado ali Ou não, né? O gavião travado Que bacana Ainda não tinha visto ele Num veículo Que vem o bigodinho Vem Esse botão Geralmente ele vem No veículo Que É o Freio elétrico, né? Que aí não tem O bigodinho Ou agora Em algumas montagens Que não tá vindo O freio de carreta Certo? O restante aqui É igual Já conhecido, né? Gosto de deixar ligado Aqui Esses dois botões Aqui nós temos Um controle De luminosidade, ó Pra diminuir A intensidade Da luz E aumentar, né? Que bacana Esses aqui também Tomada de força Hill hold Frenagem Faixa Bloqueio E controle De tração Aí, né? Bloqueio Pessoal Esse aqui Já vem Equalizado, né? O primeiro estágio Então Já vem Praticamente Vamos dizer aí Sim Bloqueado, né? O primeiro estágio Que é a equalizadora Você só tem a opção De bloquear Entre rodas, né? Vai ficar As quatro rodas É... Rodando Na mesma velocidade, né? Aí entre um X Diferencial Ele já vem Bloqueado Show, né? Muitas vezes Isso aqui Nem precisa Bloquear nunca Um carro desse, né? Já serve Do jeito que está Que demais, viu? Aí o controle De tração Ó Se eu apertar E segurar Durante cinco segundos Primeiro ele põe Modo off-road Ativado Depois ele desliga O ESP E o TC Pra que isso? Muitas vezes Pessoal Pra mim fazer Um aferimento De tacógrafo Eu preciso fazer isso Beleza? Notícia importante aí Pra quem vai pegar Uma máquina zera E fazer Aquele aferimento Né? Pro governo lá Morder um pouquinho Precisa Desse Desligar O controle De tração Totalmente Tá? Porque se você apertar Uma vez só Ele passa lá Pra modo off-road Ativado Então você apertou Uma vez de novo Ele desativa O modo off-road Né? E se você Pressionar Durante cinco segundos Ele desliga O controle de tração Certo? Através desse microfone Que a gente já consegue Saber que tem Um bluetooth O rádio, né? Vamos ver aqui Ó Nossa famosa Geladeira Que não vem sem Esse tem uma Porta luva ali Aqui nós temos Um encosto de braço Pro motorista Ó Eu regulo ele A altura que eu quero Isso aqui é demais Eu pra mim Não poderia sair sem Isso aqui, tá? Dá um conforto Pro motorista aí Demais Vamos dar uma voltinha Vamos encostar ele ali Ó Já engatou ali Um A4 Freio de mão Se solta ele assim Não Larga ele sozinho não Alguns XT novos aí Ó Um 450 Que bonito, hein? Vamos lá Vamos ver se nós Conseguimos já Fazer a curva aqui É O raio de giro Desses veículos É demais, hein? Isso Porque é um 6x4, hein, pessoal? Um 6x2 É toca de roda Ó Um rodão caçamba Aí Ó Um cabine curta Ó Mais um chegando Vanderlei A baú Aí Que lindo Nossa As buzinonas marítimas, hein? Tá lindo Com essas rodas Em alumínio, hein? Nossa A Vanderlei É linda demais E essa cor, né? Urban Grey Chama essa cor Que demais Essa cor E aí Então as máquinas aí Vamos encostar aqui Na porta mesmo Nós arrumamos Um lugar mais top Aqui, ó Passar meio de lado Aqui Porque o para-choque É baixo, né? Show Parou Neutro Depois um freio de mão Vamos mostrar ele mais uma vez Por fora aqui Vamos trancar ele Pessoal Sempre for descer Vire de costas Segures aí Nas Nas barras aqui Para não arrumar um problema No meio do caminho Quanto mais segurança Melhor para a gente Que vive na estrada Porque Na verdade Já estamos Estamos em risco 24 horas Olha que lindo Excelente Isso aí Pessoal Gostar do vídeo Segue a gente No canal Dá um like Tamo junto Sempre que tiver uma novidade Eu estou aí Trazendo Mostrando para vocês Um grande abraço Tchau 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 Tchau